Música 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 Eu dava de uma vida, histórias que eu não dei a mim Mas eu escorri, Deus e o meu lindo Que fiz pra você, que as mesmas erros são o meu mentiro Mas eu escorri, Deus e o meu irmão Mas eu escorri, Deus e o meu irmão Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.